O curso foi ministrado por instrutores credenciados pela Polícia Federal das Guardas Municipais de Curitiba e de São José dos Pinhais, na base da Guarda Municipal de Ponta Grossa. O objetivo é treinar os agentes operacionais com técnicas de manuseio e manutenção de espingarda calibre 12 e carabina calibre 38, com aulas teóricas e práticas. Para os guardas municipais do Brasil inteiro é exigido um mínimo de 60 horas. Isso é feito pela grade nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP. Então, tanto o guarda aqui de Ponta Grossa, como a guarda lá da Bahia, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, de todo o Brasil, é exigido esse curso. Dentro desse curso é realizado vários tipos de manobras diferentes. O guarda aprende a transportar essa arma, tendo em vista que ela é uma arma longa, e também manusear ela de forma que ele possa fazer a manutenção em até primeiro escalão e em situações de conflitos mais graves. A diferença entre as armas em que os guardas municipais já estão habilitados a usarem e a espingarda calibre 12 e a carabina calibre 38 é a precisão destas últimas. Atualmente, apenas cinco guardas municipais estão capacitados para o uso destas armas em Ponta Grossa. A partir do curso, outros 48 estarão habilitados. A espingarda calibre 12 e a carabina calibre 38 podem ser utilizadas também com munições menos letais, como as balas de borracha e empregadas como controle de distúrbios civis, por exemplo. É para isso que a guarda municipal pretende usar o armamento. A grande importância desse curso é que são duas armas de grande poder de fogo, com as vetoras e as equipes operacionais que estão atendendo a comunidade, a comunidade, a população e contra a criminalidade. Então, primeiramente, a calibre 12, que a gente utiliza a pronto emprego com munição menos letal, que é conhecida as balas de borracha, e também a puma, que é a espingarda 38, que tem um poder mais preciso, um poder de fogo e a mira mais precisa também para essa utilização. Para o comandante da guarda municipal de Castro, o curso vem no momento certo, em que a corporação vai adquirir os armamentos para auxiliar no trabalho dos guardas. Castro tem uma grande área rural, então a calibre 12 vem para ajudar muito para o patrulhamento rural, até mesmo na cidade, porque Castro dá muito apoio à delegacia, em caso de fuga, a gente sempre está dando apoio à delegacia lá de Castro.